Mais cultura para o trabalhador. Hoje em São Paulo foram entregues cartões do Vale Cultura para funcionários do Banco do Brasil. O benefício no valor de 50 reais mensais vai facilitar o acesso ao cinema, a shows, ao teatro e a outros produtos culturais. A ideia é que mais de 40 milhões de brasileiros possam consumir mais cultura. Livros, histórias que alimentam a curiosidade e levam a descobertas. Hábito cultural defendido por esse jovem estudante. Ela vai ter mais assuntos para conversar com todo mundo, ela consegue entender melhor as políticas do Brasil e tudo mais, conforme a leitura da forma como ela lê. Português melhora bastante. Além de Vale Transporte e Alimentação, agora os trabalhadores brasileiros com carteira assinada também podem receber um cartão pré-pago para consumir produtos culturais. É o Vale Cultura. São 50 reais disponíveis todo mês para ir ao teatro, cinema, shows, comprar ou alugar CDs, DVDs e também livros, por exemplo. O valor é cumulativo e não tem validade. E a prioridade é para quem recebe até 5 salários mínimos. Os trabalhadores que recebem mais do que essa faixa salarial também podem ganhar o Vale. Nesse caso, o desconto do trabalhador varia de acordo com a renda, entre 20% e 90% do valor do benefício, ou seja, entre 10% e 45%. A expectativa é que o consumo de cultura tenha um incremento de até 600 milhões de reais por mês, 7 bilhões e 200 milhões por ano. Incentivo que deve tornar a cultura mais acessível. Esse vale é essencial, assim, que muitos jovens, né, tendo com esse vale que tem o primeiro emprego, que gostam de ler, assim, vai ser sim. Não só para os jovens, né? Não só para os jovens, mas assim, toda faixa etária, acho que seria interessante, sim. Já é difícil a gente comprar, mas com incentivo desse, né? Fica a critério do empregado participar do programa desde que a empresa tenha feito adesão. Até agora, 1.253 empresas, totalizando 340 mil funcionários, já se cadastraram. Como incentivo do governo, as empresas de lucro real podem deduzir 1% do imposto de renda para abater despesas com benefício. Já nos empreendimentos que recolhem pelo Simples, o valor do vale não vai ser tributado com encargos sociais, nem vai ter natureza salarial. Em São Paulo, a ministra da Cultura participou da entrega dos primeiros cartões de funcionários do Banco do Brasil. Quando um vizinho fala para o outro, olha, fui ver aquela peça legal, nunca tinha ido no teatro, bacana e tal. Ele fala, como é que você foi? Ah, meu pai, acho que tem isso, vou ver se eu consigo pegar e ir. Vai ser assim. Então, foi muito boa a ideia de não fazer nominal, né? E de fazer cumulativo. E de fazer cumulativo. Agora, vamos lá.